Existem seis leis que de fato determinam os anúncios que geram resultado no e-commerce hoje. Existem seis leis que de fato fazem com que algumas campanhas tenham grandes vendas, grande volume de vendas e outras não saem do lugar, só gasta dinheiro, só queima dinheiro e não gera resultado nenhum. Então é sobre essas seis leis que eu vou falar nessa aula de hoje. Então vamos lá, qual que é a lei número um? A lei número um é de você definir o pra quê, qual que é o objetivo do seu anúncio. Aí parece que é meio bobo falar, mas o objetivo é óbvio. Não, não é tão óbvio. Parece ser óbvio e deveria ser óbvio, mas eu vejo diariamente, conversa com várias pessoas e eu percebo que não é óbvio. As pessoas quando elas falam que, ah, qual o objetivo do seu anúncio? A grande maioria esmagadora vai falar que o objetivo é vender. Não, eu quero vender, eu quero aumentar minhas vendas. Ok, o objetivo dos anúncios, eles vão sempre permear ao final a venda, você conseguir converter, mas você não pode pensar que todas as suas campanhas, todos os seus anúncios tenham esse objetivo. Por quê? O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai fazer um anúncio para pessoas que ainda não te conhecem, pessoas que nunca ouviram falar de você e se você está fazendo esse anúncio com objetivo de venda, muito provavelmente você não vai conseguir fazer a venda, porque você está fazendo um anúncio para as pessoas que nunca ouviram falar de você. A probabilidade da venda acontecer é mínima e aí você vai se frustrar, você vai gastar muito dinheiro porque você não está fazendo a estratégia correta. Quando você vai nessa primeira lei que é o pra quê, você determina o objetivo. Então, vamos lá, o primeiro objetivo que eu vou fazer é uma campanha para atrair pessoas novas, para me apresentar, para descobrir um público novo, para as pessoas me descobrirem. Quando você está fazendo uma campanha com o objetivo de aparecer para pessoas novas, você entende que seu objetivo não é vender no primeiro momento. O primeiro momento é você chamar a atenção das pessoas, fazer com que essas pessoas descubram que você existe, para daí você atrair ela para um segundo passo. Tem aquele funil daquela jornada do cliente, onde o primeiro estágio é fazer as pessoas descobrirem que você existe. E aí você vai levar essa pessoa para o segundo estágio, que é onde ela vai se interessar e começar a interagir com você, para depois você começar a oferecer, ofertar, tentar vender para ela. Então, você tem anúncios de descoberta, anúncios de aquisição, você tem anúncios de envolvimento, de interação, você tem anúncios de venda. Então, o definir o pra quê, ele é estratégico e fundamental. Caso contrário, você nunca vai conseguir ter o resultado correto dentro das suas campanhas. A segunda lei é o pra quem, né? Pra quem que eu estou anunciando, pra quem que essa campanha vai ser direcionada. E aí, você tem que saber quais são as pessoas que vão ver aquela campanha que você definiu com aquele objetivo. Então, se você está fazendo uma campanha com o objetivo de venda, querendo que as pessoas comprem o seu produto, é muito mais assertivo você mostrar essa campanha para as pessoas que já conhecem você, que já interagiram com você, que já demonstraram interesse no seu produto. Então, por exemplo, se você está fazendo uma campanha com o objetivo de venda, você pode segmentar para que somente as pessoas que já visitaram a sua loja, que já foram até o carrinho ou já navegaram numa categoria X e Y da sua loja, visualizem essa campanha, visualizem esse anúncio. Dessa forma, você aumenta a assertividade, porque as pessoas que estão vendo um anúncio chamando para a compra, elas já conhecem, elas já interagiram, já demonstraram interesse. Com isso, a probabilidade de elas cometerem é muito maior. Diferente de você mostrar esse anúncio chamando para a venda para pessoas que nunca ouviram falar de você. Então, definir o público, né? Então, quando você vai fazer uma campanha de aquisição que é para as pessoas descobrirem que você existe, você não vai anunciar essa campanha com esse objetivo para as pessoas que já te conhecem. Porque se o seu objetivo é atrair pessoas novas, pessoas descobrindo você, não faz sentido você mostrar esse anúncio para as pessoas que já te conhecem, que já entraram na sua loja. Então, essa segmentação de público, ela é fundamental para você conseguir extrair os melhores resultados. A terceira lei é o onde, né? Onde o seu anúncio, a sua campanha vai ser leiculada. Você vai colocar essa campanha dentro do Google, no link patrocinado, ali na rede de pesquisa, quando a pessoa digita alguma palavra, o seu anúncio aparece. Vai ser na rede de display, né? O remarketing, para que quando a pessoa acesse um outro site, apareça um anúncio da sua loja lá. Vai ser dentro do Instagram, no Stories, vai ser dentro do Instagram, no Feed, no Facebook, dentro do Messenger, no Facebook, no Feed de notícias. Ou seja, tem vários locais, né? Vários onde, que são os posicionamentos que você vai colocar a sua campanha. E aí, dependendo do seu objetivo de campanha, dependendo do seu público, dependendo do produto que você vende, você pode colocar, direcionar para posicionamentos distintos. Então, por exemplo, se você vende um produto que é comprado por necessidade, que as pessoas estão ativamente buscando por aquilo, o link patrocinado, que é a rede de pesquisa do Google, ela funciona muito bem. Se você vende um produto que as pessoas compram por impulso, que é um produto mais emocional, você pode explorar bastante o Instagram, o Stories, o Feed do Instagram, porque tende a funcionar bem. Então, o onde você vai veicular o seu anúncio, ele está diretamente direcionado ao objetivo da campanha, e o para quem você está anunciando. Claro que o tipo de produto que você vende. Então, definir o onde também é um ponto muito estratégico. A próxima lei, que é a quarta lei, é o quando. Quando eu vou fazer esse anúncio veicular? Esse anúncio vai ficar um mês, vai ficar uma semana, vai ficar dois dias, três dias. Então, assim, aqui vai depender muito do que você está anunciando, da sua estratégia, do seu planejamento. Claro, não existe uma regra, uma determinação que fale que o de 30 dias converte mais do que o de uma semana. Isso você precisa testar dentro do seu mercado. Mas, em linhas gerais, é importante você deixar um anúncio, uma campanha veicular no mínimo uma semana, para que ela rode um ciclo completo. Por exemplo, de segunda até segunda. Porque se você coloca uma campanha para rodar na sexta, e tira ela do ar no domingo, você deixou ela rodando só no fim de semana. Pode ser que o fim de semana não seja a melhor performance daquela campanha. Pode ser que a melhor performance daquela campanha seja terça, quarta e quinta. Mas, como você não deixou rodar o período completo, você não vai conseguir ter essa informação. E, às vezes, você pode achar que não funcionou. Mas, não é porque não funcionou. Porque você não deixou rodar o ciclo completo para saber, para extrair a real performance daquilo. Então, deixar pelo menos uma semana para você avaliar a métrica num ciclo completo, é uma das práticas recomendadas aí. A quinta lei é o quanto, né? Qual a verba que você vai colocar naquela campanha, naquele anúncio. Isso vai depender, claro, do seu budget, do seu planejamento, de quanto você tem disponível para investir. Mas, é importante também que você não coloque uma verba muito, muito, muito pequena, porque aí a mídia, né? O Facebook, o Insta, o Google, não vai conseguir nem apresentar o seu anúncio por um número suficiente, né? Por uma amostragem suficiente de pessoas para que você consiga ter tração, para que você consiga performar. Então, por exemplo, eu já vi pessoas colocando lá um real por dia em um determinado anúncio de objetivo de conversão, que não performou, porque o Facebook não conseguiu mostrar o anúncio para um número suficiente mínimo de pessoas para que aquela campanha tivesse uma certa tração. Então, é importante você ter dentro das suas condições de investimento, é claro, né? Mas, também, não colocar uma verba que não seja suficiente para que a mídia que você está anunciando não consiga entregar para o número mínimo de pessoas ali para que você consiga ter uma performance adequada. E a sexta lei seria o que é a peça, né? Que é o anúncio. O que eu vou anunciar? É uma imagem? É um vídeo? Qual é o texto que eu vou colocar? Qual é a chamada que eu vou fazer para a pessoa entrar na minha loja, por exemplo? Então, o que é a peça final? Que é o anúncio? Ele é muito importante. Porque de nada adianta você definir o público certo, o objetivo certo, colocar a verba e tal. Se a peça que a pessoa vai ver, né? Que o seu público vai ver, não chamar a atenção dele. Se a peça que ele vê, não fizer a persuasão correta. Então, a peça, ela é estratégica. A imagem que você usa, ou o vídeo que você coloca, o texto, né? Que a gente chama da copy, que seria o texto persuasivo, que vai fazer com que a pessoa se convença a realizar a ação que você está chamando ela para realizar. Então, a peça, ela é muito importante, né? Que é o anúncio, que é o quê? É a sexta lei do quê? Esse anúncio, ele é fundamental você pensar com calma. Ser bastante estratégico, porque ele determina se as pessoas vão prestar atenção em você, né? E aí, em cima disso, você determina também os seus resultados. E é claro, ele é a junção de todas as leis. Porque imagina, imagina que você está fazendo um anúncio que ele é muito bom, mas você está mostrando ele para o público errado ou com o objetivo errado. Não vai adiantar também, né? Mesmo que o anúncio é bom, se ele está sendo apresentado para o público errado. Então, vamos supor que você está fazendo lá um anúncio vendendo produtos para gatos, só que o público que está vendo não tem gato, é o público que tem, por exemplo, cachorro. Estou dando aqui um exemplo só para você entender que de nada adianta o anúncio ser muito bom se quem está vendo é o público errado. Por isso que cada uma das seis leis tem a sua importância e a composição das seis leis é o que vai fazer você ter resultado do seu anúncio. Então, se você fizer essas seis leis, colocar um checklist antes de fazer qualquer campanha, antes de fazer qualquer anúncio, fizer um checklist dessas seis leis e detalhar, fizer com estratégia cada uma delas, é impossível você não conseguir melhorar os seus resultados, é impossível você não conseguir alavancar o desempenho, a performance das suas campanhas, dos seus anúncios. Porque fazendo isso, você vai estar assertivo, você vai estar muito mais direcionado e vai conseguir sim extrair melhores resultados, vai extrair o máximo de resultado de todas as ações de divulgação para a sua loja virtual, beleza? Se você ficou com alguma dúvida em alguma dessas seis leis ou se você ficou com alguma dúvida em qualquer outra das questões que a gente abordou aqui, deixa o comentário aqui embaixo para a gente poder interagir que a gente vai ajudar você a definir, a detalhar qualquer um desses pontos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos que vão ajudar você a alavancar os resultados do seu e-commerce e se você ainda não começou, a gente vai ajudar você a iniciar da forma correta já na rota do sucesso, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.